Oi pessoal e bem-vindos novamente às nossas perguntas e respostas. Então nosso amigo Roberto me pergunta, depois de ter dado a reseta do açúcar invertido, me pergunta se pode substituir açúcar invertido pela, ou seja, a dextrose pelo açúcar invertido. Poder, podemos. Ele perguntava, se posso tirar 6g e substituir com a mesma quantidade. Não, dessa forma não. Podemos, temos que rebalancear nossa reseta. Gente mesmo que em alguns textos, livros e alguns mestres falam que o poder anticongelar o açúcar invertido é 190, 180, ou seja. Não funciona assim, ou seja, se eu calculo na parte secca, lembre-se que açúcar invertido é um xarope, ropa de açúcares, ou seja, tem uma parte de água. Então, se eu calculo a parte secca, tudo bem, mas a gente não calcula a parte secca, ou seja, quando eu peso 100g na balança, estou pesando 100g de xarope. Naqueles 100g tem 70g de parte secca. Agora, açúcar invertido é uma mistura de dois monosacarideus, tá? Como faço para calcular o poder anticongelante? Fácil. Quanto é o poder anticongelante dos monosacarideus? 1,9 vezes o da sacarose. Então, pegamos esse 70, multiplicamos por 1,9, que dá 133 e temos o poder anticongelante de 100g de açúcar invertido. Poder adoçante, como faço para calcular o poder adoçante? 70g de açúcares, ok? 35 dextrose, 35 frutose. Então, 35 multiplicado o poder adoçante da dextrose, que é 0,75, dá 26, ok? 26. Depois, poder anticongelante dá 45, 46, dá mais ou menos 66, 72. Oh, sim, 72. Isso depois depende porque a frutose, na verdade, se vamos ver, a frutose pura tem um poder adoçante que vai de 130 até 170, ok? Por que a dextrose tem esse poder adoçante, essa tesoura de poder adoçante, não é como os demais açúcares? Por que na fruta, em todos os alimentos, a dextrose se encontra de três formas diferentes, chama polímeros. de três formas diferentes. Cada uma dessa forma tem, digamos, adoça mais ou menos. Então, tem que ver, tem que ver realmente qual dessas três formas é mais, é mais em quantidade, praticamente. Não tem como saber isso, ok? Digamos que eu pessoalmente calculo o poder adoçante do açúcares invertido de 90, 91, 90. Então, poder anticongelante de 130 até esse poder adoçante de 90. Calculem isso mais ou menos. E depois, repito, depende de qual polímero dá frutose e mais quantidades dentro da mistura mais. Não tem como saber isso, ok? Então, lembre-se, é... Roberto, que não tem como substituir 1 a 1, tem como substituir, claro, mas temos que rebalancear nossa receita. Então, essa era a pergunta de hoje. Espero todos vocês nas próximas perguntas e respostas. Tchau, pessoal!